como é que eu fui parar aqui, eu teve que ser um profissional João Você me deu o que eu estava vendo? João socorro Cadê você? Meu nome não está te vendo Estou te ouvindo, mas não estou te vendo Taini está te ouvindo, cadê você? Aqui, ó. Achei você. Mas a estampa. Eu não sei. Eu passei por aquele lugar e sumi. Eu passei pela porta e sumi. Alguma coisa aconteceu. Ficou pegando fogo. Não era parecido lá. Agora não tem nada na minha mochila. Nós queremos sair. Nós queremos que a gente não está. Na minha tem um mapa. Um mapa? Está dando para mim, pessoal. Espera aí. Deixa eu pegar. Deixa eu ver se a minha mochila tem. A minha também tem. Mas parece que está em uma bola. E está uns negócios. Parece que toda vez que nós vamos abrir alguma coisa. Como é que eu estou? Eu estou se mexendo. Eu estou me vendo no mapa, pessoal. Eu não estou te vendo. Eu também estou me vendo. Nossa, mas parece que nós estamos de ponto. Verde? Eu sou verde. Eu sou verde. Você acha uma ovelha. Um mapa aí, né? Claro. Supervivência. Droga. Parece que esses pontinhos aí. Essa pontinha aqui cor é que é a sua pontinha verde também? Não. Não. Não está branco. Eu estou vendo se eu ando e ele ando também. Será que é eu? Não. O mundo é esse. Ah, esse mapa é esse mapa daqui. Ó, culpa é sua que nós estamos aqui. Se você não tiver essa ideia de estar vindo para cá, culpa do tio está bem. Nessas horas você está assistindo a prova de tudo. Ninguém falou que era para você vir explorar. Não, Diego, nós estamos. Não sei. Eu tenho que pegar esse madeiro. Eu tenho que mostrar a minha mão. Vamos avaliar o perímetro. Hã? Avaliar o perímetro. O lugar. Então, o perímetro. Quando eu assisti a prova de tudo, não esqueci o nome do carinho lá, do moço que faz. Ele subiu em algum lugar para ver. Em que lugar que ele estava? Ah, como assim? Tem neve do outro lado e aqui é terra. Ah, não. Ah, não. Onde que nós estamos? O que é isso? Ah, tem uma vina muito lá do seguinte. Ah, eu vou. Vou ter que pegar a madeira do meu anjo. Vou ter que bater na minha mão. Ah, eu vou comer. Eu também era. Era para mim estar em casa. Era para mim estar em casa jogando videogame. Só que o tio me mandou nós lá pegar peixe. Comer. Olha só os blocos que estão flutuando. Vai ver aí aqui. Eu vou ter que pegar a madeira. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, que droga. Ai, que droga. Ai, que droga. Ai, que droga. Você sabe fazer alguma coisa? Sei. Eu fiz coisa de escoteiro. eu tenho uma peca pinteiro você é louco é deus eu tô fazendo a parte de rosa quando não tá Obrigado. Deixa eu ver se eu me lembro como faz. Uma bancada. Eu não tô mais com aquele arcoitado. Como que era? Como que era? Assim. Consegui. Aqui ó. Olha essa pequena ferramenta aqui ó. Não sei que é de madeira, mas vou fazer bastante aqui. Deixa eu tentar trabalhar. Deixa eu colocar essas coisas aqui. Que eu fiz aqui em cima. Consegui fazer uma coisa. Uma picareta? Uhum. Agora eu tenho que tirar a terra. Tirar a terra não vai lá. Aqui. Eu preciso de pedra. Aqui ó. Aqui vai pra baixo. Achei. Achei. Tirar essas terras. Não era seu tio que mexia com pedra? Não era seu tio que mexia com pedra. Não era seu tio que mexia com pedra. Essas coisas. É. Deu uma desse pedra da pedra. Eu tô fazendo uma salva aqui. Eu ficava jogando videogame. Eu não tenho raro. Tá fazendo uma salva aqui. Eu tô com um pouco de fome. Achei. Isso. Deixa eu ver se eu acho. Achei mais uma. Semente. Espera aí. Tem semente? Não dá pra plantar? Eu não sei. Mas eu não lembro. Dependendo da planta que eu peguei eu não lembro que planta era. Era essa que... Qual era a semente que eu pegava dela. Eu não sei qual é. Só plantando pra ver. Mas só fazer um inchado. Não só fazer um inchado. Vou dar madeira. Vamos ver. Então aí ó. Semente só aqui. Só aqui do que que é. Não sei. Parece de... Pera aí. Deixa eu ver. Daí é semente de trigo. Ah. Não tem disso não. É. Mas com trigo dá pra fazer pão. Olha o que eu me lembro. Que quando eu fiz o... Mais inchado. Quando eu virei escocês. Eu sei fazer... Eu sei fazer esse texto. Tá pensando. Também tô pensando nisso. Eu lembro que tem umas por antes aqui dá. Só... Eu achei duas aqui tá. Mas isso daí é só de trigo. Deixa eu ver se tem mais uma por aqui. Ah. Não. Não. Achei. Achei mais duas. É. Acho que esses matinhos aqui só dá esse trigo. É. É. Certamente. Eu vou... É. 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 eu tô vendo muito baixo aqui ó o que eu fiz aqui que eu fiz um machado tem uma armadilha acho que eles vão ter que ficar aqui precisa de amarrações de esse pó pó pra que? deixa eu pegar um pouco não consegue escalar isso aqui sabe fazer o carro? não é pra poder amarrar as machadinhas essas coisas deixa eu pegar um pouco tá ficando muito longe eu vi no bumbum ai tá caindo um cascalho aqui o João é muito difícil o João traz essa você tem que matar uma galinha eu tenho que matar pega essa mesa aqui vem pra cá vamos ficar aqui eu preciso de alguma coisa pra matar esse bicho esses bichinhos que tem galinha, porco eu só não vi vaca arma, pistola tá vindo demais né se você conseguir fazer alguma coisa vou fazer uma coisa que eu gosto muito que eu tenho em casa aprendi ô João trai isso daqui pra cá eu também preciso de uma pá tem um cascalho aqui tá caindo de noite mas não sabe lugar é isso e... cadê você? essa mãe falou que... aqui ó... com essa mesa aí tem que colocar uma porta com as cascas é... dá... um pouco de madeira eu acho que eu sei construir alguma coisa pedra eu já tenho... peraí peraí vou colocar João você não vai acreditar no que eu vou fazer uma espada era isso que eu ia ter que fazer mas eu ia ter que botar uma faquinha uuuuuh consegui ver aquilo eu vou colocar aquilo ah mano, eu vou colocar essa porta essa porta aí meu Deus peraí eu acho que dá pra fazer car... consegui fazer uma arrastosta tá aqui ai... eu vou levar aqui a dormir no chão é não vai ter jeito então eu falei ah... consegui eu só tô com medo tô com medo tô o quê? eu quero ir com melhor peraí eu peguei mais as marrações peraí deixa eu pegar ela deixa eu mexer na minha mochila eu peguei aqui na mochila tem uma pá não? tem uma pá não? pra pegar essas coisas assim as caras sabe fazer pá? eu tenho uma pá deixa eu ver aqui dentro da mochila eu fiz ó fiz... ah não, tá aqui ó um pouquinho de coisa na mochila tá duas tem uma pá não tem uma pá não o que que é isso? tá frutuando e for assim foi mais pedra a pedra até vai mais barro não, nós estamos num mundo sem gravidade só falta do mar e nós começamos a voar ah, mas também pode tá deixa eu ver tá seca tá bem não tá cuidado nos lados aí mas peraí deixa eu ver deixa eu pô 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 João o que? tem um bloco flutuando tá piruto ai meu deus bloco flutua tem como fazer um bloco flutuado mas pode construir uma casa assim e sem precisar de cimento realmente é difícil não precisa muito então eu já tô cansado deixa eu pôr os buracos no chão pra tentar nos isolar vamos dormir aqui vamos dar um de um lado e um do outro eu tô com medo vai deita vai deita vamos dormir ah tem barro também deita aí eu vou apagar as duas pra ver se ela tá rindo de lixo ai mano eu tô com medo que deus barro calma aí deus barro eu também tô com medo que deus barro 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 ai ai nossa olha esse olha esse ai 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 joão eu tinha feito outros outros para antes de dormir obrigado ai 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 coxa o seu pé uf nossa vem ver coxa ai ai uf ai uf 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 é isso credo fede mas pode fazer Você não deu, você não fez um machado pra mim. Não faço pra deixar que eu pegue madeira. Vai pegar mais pedra. Vai ter madeira pra cima. Ah, o que é que é aqui, João? O que? Tem um H em cima de onde já está. Meu Deus. O que é que você tem aqui? Você pode ficar começando a aparecer um monte de letra aqui. Essa gama me lembra de alguma coisa. Pesão. Ai, tem um bicho da tese aqui. O que é isso? Não tá longe. Não tá longe. Cadê João? Eu preciso falar isso aqui. João? 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 Tem ninguém me chamando. João? João? Que que que? Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Um bicho? O que é aquele verbo que a gente falava. Ele fez uma coisa muito... Peraí, aqui. O que? Eu tô vendo um buraco. Peraí, pereço. Como? Acabou? Ele explodiu. Como assim ele explodiu? Ele se explodiu. Ah, eu não sei. Toma cuidado. Ah, é outro dele. Ó. Deixa eu ver. Não, não fica tão perto, senão. Não saiu o barulhinho que ele fez? Morreu. Ele não fez nada mentiroso. Não me deu pó, cara. Aí, ele... Nossa. É que você também, você não pode matar ele. Eu não matei ele. Eu fiquei perto dele. Nossa. E não morreu? O que? Ele explodiu. Você conseguiu o pobre. Você não sabia fazer alguma arma. Se ele explodiu, talvez o pobre vai fazer bomba. Bomba, bomba. Não precisa de alguma coisa. Ele tá fome. Você pegou madeira? Se nós tivesse... Posso fazer uma bomba básica? Lembra que ela tem iniciativa lá? Sim. Precisava de argilha e parecia um negócio... Parecia argilha não. Pálvula e parecia um negócio que era areia, eu acho. Então... Só que nós precisava de... De uma coisa elétrica. Elétrica? Elétrica? Não dá pra fazer tudo que for? Não sei. Você que dava assim, ele tem uma coxa? Não. O ruim é que tinha pó, pra quando ela pega, às vezes ela explode. Então, eu não vou fazer isso. Mas já tem carbono. Não, mas eu preciso só fazer um escudo de proteção, igual a pelulaque. Que ele... Pra prova de quê? Pra prova de tudo. Não, é outra coisa. Ah, verdade, o mito, aqueles caras que fizeram fazer um escudo. Eu tô com medo. Ah, já vi. Vamos fazer um teste. Não, acho que o que é que eu faço. A escolha é construir um... Construir... Construir um... Um bloco e um ar. Se eu saio, eu precisava de cinco pobras e algumas areias. Mas se eu fizesse um vidro? Um lugar de vidro assim. Vamos sair daqui, meu. Eu tô ficando com medo daquele H. Vamos pegar mais um pouco de recursos e vamos sair daqui. Só tomara que não fique aparecendo um monstro aqui. Vamos, vamos bater outras coisas. Eu vou pegar mais um deles aqui. Mas se afastar... Não afastar muito aqui. Vamos bater aqui. Poxe! O meu mapa tá um pouco aberto. Deixa eu ver... O meu... Poxe não. O meu também tá um pouco aberto, mas... Deixa eu ver até você. Olha o meu mapa. Mas como é que tá tanto aberto assim? Tem um deserto. Eu vou mostrar um deserto. Ó o meu. Eu só tava mostrando uma partinha. É o que é onde nós estamos. Meu Deus. Eu vou... Ai, tem um... Tem que matar isso daqui. Os patos. Ela não dá carne. Tem porco. Ah, não. Porquinho. Tinha um porquinho. Tinha um porquinho. Tem um porquinho. Não tem que matar aqui. Você tá longe. Tem que matar a galinha. Temos peixões. Deixa eu ver as coisas aqui. A minha... Vamos ver não... Deixa eu pegar esses negócios aqui. Uma árvore grande. Uma árvore grande. Será que eu tô para escalar essa árvore aqui? Esse pó aqui. Um... 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 Vai tá difícil. Posso começar aqui. Ah... Não, não tô... Olha... Ô João! O João! O que você tá me chamando? Aqui, o Kaique! Cadê você? Foi em cima de uma árvore! Como você subiu? Eu escalei até aqui. Tinha um monte de cipó. Uma árvore bem grande, dá para ver o H lá de casa. Tá me vendo? você olha pra cima aí ó quando subiu aí nossa falar eu quero você quebrar a árvore em baixo não cai você podia morar aqui em cima aqui é seguro não vai saber nós já se nós encontrou aquela bombinha imagina então nós tá aí em cima parece aí em cima só vem em cima galera nós vamos pegar uma chave na madeira agora tem bastante madeira o que tá nós seguindo esse lugar lá onde você tá a água não se chama de água doce nosso cacau a gente achar também que ele vai fazer uma bola eu sabia eu sabia um pouco eu sabia fazer pão em bolo eu lembro que tinha uma lenda que falava que dava pra fazer uma maçã dourada ela te deixava super forte falava que você podia matar dinossauros se você estava na época do homem das cavernas mas era só uma lenda você está ficando louco você está ficando louco eu achei um porco eu tinha um porquinho ovelhas como é esse ai? eu não sei isso eu estou com medo João João o que? está me chamando? vamos para casa eu consegui lã na verdade vai ter que sair uma maçã uma maçã eu pego o outro 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 Obrigado.